Agora engatou Pede pra ele esperar um pouquinho aí, deixa o cachorro descer Peraí, peraí, peraí Pera, não, deixa ele vir aqui Segura aí, irmão Vai, parado, parado, parado Não, não, pega lá Quando eu botar uma aulinha pra ele Tá difícil, né, uma caminhonete na frente Não adianta, cara, tem que esperar, cara Não adianta, cara, tem que esperar